Armazém Homem, sem dúvida nenhuma, muitas novidades para você toda semana, Felipe. Toda semana tem coisa nova chegando, Mário. Que legal. E olha, essa coleção, o inverno, está sensacional. Você vai encontrar moletons, você vai encontrar jaquetas e as melhores marcas, tá? Para você ter uma ideia, tem suéters, tem a linha Sérgio K incrível de inverno, tem as jaquetas da Polo Play, que é uma exclusividade, você só encontra aqui. Polo Play em Arasatuba é. Olha que legal, tem as camisas também da Sérgio K jeans, que estão sensacionais, você está vendendo muito, né? A gente tem a linha completa, que são as camisas jeans, o Bela V, que é o mais clarinho, e o índigo, que é um pouco mais escuro. Olha que legal, tem a linha de acessórios, relógios, tênis, as calças jeans estão incríveis, e as camisetas com marcas sensacionais, Johnny Size, Kailande, Osklen, Reserva e muito mais. Pago no cartão até quantas vezes? Sim, sem juros. E o acesso aqui para armazém, você vai pegar a escada que dá acesso à praça de alimentação no Multishop, e logo ao fundo você vai encontrar armazém. Está aqui, esperando por você.